But it's too late now, I remember you and me Gente, pra mim tá normal Exatamente Já avisei que vai dar merda isso Derrubei ele Oi, oi, pode deixar Tem cara aqui na frente, ó Já tô indo, só deixa eu usar um kick Eu vou fazer esse controle aqui, é do final Prepara, prepara, vamos cercar Caralha sua boca Cadê o pneu? Tá aqui Mãe, isso aqui é reto Um, pegou o pneu Ankydou! Tem aqui não, é fácil, tá? Deu bem Sobe, segundo andar O cara tá vindo Tô indo, tô indo, tô indo Derrubei um Morreu! Gente, olha a piscina Que miedo Eu tô passada, chocada Tô vendo o cara Tô vendo o cara É boot Fala, não me diga Ali, ó Ali, ó Tem cara vindo Não me diga Não me diga Entra pra dentro Entra pra dentro Caralho, o maluco é bravo Caralho, o maluco é bravo O que é isso? 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 O que é isso?